Salve, salve heróis, Dom Leon mais uma vez, canal Kingdom, e dessa vez trazendo pra vocês aí mais um videozinho de Ragnarok Mobile. Estou aqui no Sia, estou olhando aqui o preço do Rogue Masters, porque eu estou com 10k, e bem, então já que eu acabo de olhar aqui o preço do Rogue Masters está custando 600k, vamos direto lá na Vila dos Orques, pra produzir o arco, vamos ver quanto arco eu vou conseguir produzir, dependendo de quanto eu consiga produzir, quer dizer, eu vou produzir 10, isso sem sombra de 2, dependendo de quanto sobra de dinheiro, a gente vai fazer um dos dois testes que a gente prometeu que ia fazer aqui pra vocês. Ou, eu vou testar, se dá pra colocar slot, depois que a arma já está no seu estágio máximo, usando a arma básica, com a arma, com essa arma aqui, vamos até equipar ela, né, depois que a gente já estiver no estágio máximo, né, que é esse aqui, se é possível botar o slot nela, com a arma básica. Caso não sobre dinheiro, quer dizer, mais isso, se não sobrar dinheiro pra eu fazer o over, que eu vou tentar dar o over, provavelmente vai quebrar pra mais 9, e a gente vai tentar reparar com um estágio mais básico, né, então, beleza, vamos lá. É, pelo visto, não vai sobrar dinheiro, pelo visto, vai ter que ser o, pelo visto, vai ter que ser mesmo aquilo que a gente falou, de tentar botar o slot. Então, vamos lá, estamos criando aqui, beleza. 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 Ok, produziu, foi, beleza, nós. É, porque eu simplesmente estou gastando os 604 que está custando na loja, só que os 604 que estão custando na loja, os 604 que estão custando na loja, está em snapping, né, então não está valendo a pena. O preço dessa arma está subindo, estranhamente, o preço dessa arma está subindo. Vamos lá, a gente segue na criação aqui, eu já perdi até a conta de contas que eu já criei. Acho que foram 5, pelo dinheiro que sobrou ali, eu acho que foram 5 que eu já criei. Não, foram 4, foram 4, esse aqui vai ser o 5, esse aqui foi o 5, esse aqui foi o 5 arco que eu criei. Vamos para o 6, então. Só para conferir, só para conferir, já foram 7 mesmo, ok, então eu não tinha perdido, depois que eu calculei lá matematicamente, eu não tinha perdido mais a conta não, está ótimo. 8 9 E agora, o último, o décimo. Sabe por que eu falo que eu não posso fazer o negócio lá? É porque, simplesmente, para eu fazer, eu preciso, porque se eu quebrar o arco, seria justamente como a gente faria no safe, eu precisaria produzir mais um arco ainda, né, porque é o do reparo. Então, bem, temos aqui os 10. Deixa eu ver só quanto oridecon eu tenho. Dependendo da quantia de oridecon dá para fazer sim. Não, não dá. Não dá, porque precisa ainda de 76 oridecons e isso vai ser insuficiente, né. Mas eu vou produzir um arco a mais aqui, então. Só pelo reparo, tá? Eu vou estourar meu arco, depois eu vou ter que juntar a maior grana para conseguir botar o arco de novo no mais 10. Mas eu quero já verificar isso agora também, só ter a certeza, né. Então, tá produzido. Beleza. Agora, a gente vai voltar para a cidade, ir em Gethem. E aí, a gente parte para essa bizarrice que eu vou fazer agora. Bora lá, então. Bora ver como isso vai ser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai aí, vai rápido aí, por favor. Estamos em Aldebaran. Nós estamos em Aldebaran. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é estourar o arco. Eu tenho que transformar o oridecon em mega-oridecon, né. Eu esqueci que eu preciso de um mega-oridecon para ele. Oridecon é infinitivo. Beleza. Vamos lá, falar com esse cara, refinar. Pego o arco. Refina. E quebrou. Acertou. Tudo bem, gente. Eu não ia conseguir fazer mesmo, porque ele acertou. Tá ok. Tá bom. Beleza. Tá ok. Vou reclamar? Vou nada. Vou reclamar nada. Tá bom. Ok. Tudo bem. Sem problemas. Obrigado. No global, eu tentei fazer isso duas vezes, as duas quebrou. Aqui no C, a primeira vez que eu tento, já acerta logo de cara. Tá ok. Tudo bem. Sem problemas. Beleza. Vamos pra GF. Tá bom. Já tô satisfeito. Tá ok, né? Agora a gente vai conferir se sim. Realmente, dá pra dar esse, botar slot com as armas básicas. Porque se não, caso não dê, vocês sabem que tem que botar slot antes de transformar essa arma nela, no estágio final dela, né? Como eu já falei, não perde o slot. Se você já tiver o slot extra, você não perde o slot extra pro estágio final, pro estágio máximo, né? Que é a fusão de arma. Mas bora lá. Weapon slot. É isso mesmo, ele fala lá. Você precisa de Pogmasters, precisa de 10, eu tô em um 11, e 250k. Continuar? Continuar. Ok. E... Foi. Conseguimos. Então, é isso mesmo, galera. Agora, eu tenho um Rogue Masters, dois slots, mais 11. Que beleza, hein? Aí, deu bom. Aí, deu bom pra caramba. Muito bom mesmo. Então, agora eu vou começar a pensar nas cartinhas. Olha o precinho do arco, como é que ficou. Caraca, mano, o arco tá muito caro. Tá muito caro. Botei mais 11 nele. Ficou o preço lá na lua. Ele, com slot, deveria tá custando o quê? 55, caso. Ele, mais 10, com slot, tava 55, eu acho. Sem slot, tava 40... Não. 47. 53, devia tá em 53. Tá em 87, porque acertou mais 11. Olha que beleza. Aí, deu bom, né? Mais 11, não. E o Rogue Masters é aquele tipo de equipamento que vale a pena. Todo over que você dá nele, vale a pena. Não só pelo maior ataque que você ganha aqui, mas também porque ele tem esse efeito aqui, né? A cada refinamento, mais 3% de dano no Triangle Shot. Então, tipo, eu ganhei mais 3% de dano agora com essa brincadeira. Muito bom, muito bom mesmo. Então, são efeitos que o Robin Hood, ele é herda do Rogue Masters. E isso aqui é o efeito novo, né? Se acertasse mais 15, ia ser uma delícia, né? Se eu conseguisse chegar a mais 15, era mais 5% de dano total. Qualquer habilidade, mais 5% de dano. Ou seja, se eu botar isso aqui, mais 15, são mais 12% no Triangle Shot. Mais uns 5% de dano, ou seja, 17. E se eu usar Magic Trap, mais 5% de dano. Além do ataque que sobe, né? Pra cada ataque sobe... Pra cada ataque sobe 12. A gente refina em ataque. Então, tá uma beleza, né? Tô satisfeito. Bem, tô satisfeito por vários motivos, né? Primeiro que conseguimos confirmar a informação de que funciona. Assim, meu arco agora está com 2 slots. Agora focar em carta. E tô satisfeito porque, sem querer, eu acertei mais 11 nele ainda. Olha que beleza. Aí deu bom pra caramba, né? Aí eu tô muito satisfeito mesmo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo está saindo à tarde. Normalmente nossos vídeos não saem à tarde aqui no canal. Mas... É... Tipo, eu tava aqui no CIE, eu vi que tava sobrando um dinheiro. E eu falei, pô, vou fazer isso então. E que bom que deu certo. Então... Tá aí. Infelizmente, a outra coisa, eu ainda não consegui confirmar a informação. Mas eu acredito que sim, que funcione, gente. Tanto pra reparar, quanto pra... Tanto pra reparo, quanto pra... Pra botar no safe. Eu acredito que sim. Tanto pra... Tanto pra... Tanto pra... Opa, falhou aqui o áudio. Falhou o áudio e eu não sei quanto tempo que falhou, o microfone saiu aqui, gente. Então, ó, bem, não sei quanto tempo que falhou o áudio aí pra vocês, mas o que era pra mostrar aqui era justamente isso, de que funciona a arma base, funciona pra botar slot e eu acredito que funcione pro refinamento também. Infelizmente eu não consegui fazer o refinamento, ou felizmente, né, porque eu peguei mais onze, mas não deu pra mostrar se dá pra usar a arma base, mas eu acredito que sim, porque, como eu tava explicando antes aqui, pra botar slot você não pode usar a arma quebrada da base. E pra fazer refinamento, sim, você pode. Tanto pra reparo quanto pra refinamento você pode usar a arma quebrada. Então, eu acredito que por esse motivo o encantamento deve funcionar também com a arma quebrada, com a arma base, quer dizer. Bem, mas isso, infelizmente, eu não tenho como confirmar agora pra vocês, não é, já que não deu pra fazer aqui, certo? Mas então é isso, valeu aí, abraço a todos e eu fui. Tchau!